Mata-mata em equilíbrio. Nomads em direção à cobertura. Armas lideradas. Ruin morto em ação. No chão. Esse já era. Mata-mata em equilíbrio. Soldado ferido. Vante aliado a caminho. Aviso. Vante inimigo a caminho. Ruin abatido. Reconexão pronta. Ficou ordenadas para ataque relativo. Infantaria abatida. Viper neutralizado. Ameaça neutralizada. Ameaça neutralizada. Inimigo morto. Ojeito. Enfantaria abatida. RIPER enquanto em ação. Atirado. Batery já era. O pacote te ajuda a caminho. Ele já era. O hiperneutralizado. Muito já era. Vai, cede nomes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele já era. O que é isso? O que é isso? Ele já era. Mecânico abatido 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 A CIDADE NO BRASIL